6 horas e 55 minutos, você já sabe o famoso 5 para 7. Você vai ver na edição de hoje, briga entre alunos de uma escola estadual em Teoflotone termina em tragédia. Um golpe apenas tirou a vida de um adolescente de 15 anos. O jovem foi atingido em cheio no abdômen, o que perfurou um dos intestinos. E a violência na maior cidade do Vale do Mucuri não para. Um homem foi baleado no Morro de Eucalipto. Aconteceu um novo ataque a tiros na região, o que deixou as forças de segurança em alerta. Deu ruim, uma brincadeira que foi sucesso na TV. Nos anos 90, foi reproduzida no Vale do Aço e terminou com o carro usado na pegadinha, apreendido pela polícia militar. O desenrolar dessa história, eu te conto daqui a pouco no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record.